Oi meu povo do canal família Oliveira na estrada. Oi gente vai para o circo. É Néstor fala para onde você vai? Hoje eu vou para o circo. Eu adoro o circo, mas eu nunca vi como que é. É a sua primeira vez Néstor. O circo, qual o nome do circo mesmo? É do Abracadabra, com o nome bem mesmo? Diego Hipólito e Daniela Hipólito. Os irmãos aí que eram da Olimpíadas, né? Agora eles têm um circo. Vamos lá. Sinal vermelho, espera abrir. Ninguém pode ultrapassar o sinal. Como que vai ser aí filha? Vai gostar? Eu acho. Eu vou gostar do circo. Daqui a pouquinho estamos no circo. Aqui é a área branca, indo para o Arão. E é lá na estrada de Sepitiba, o circo, né? Gente, Sepitiba? É. É muita coisa, hein? É né filha? É longe ou perto? Não, não é muito longe não. Daqui a pouquinho vamos chegar. Daqui a pouquinho ir lá pessoal. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, querido. Aqui, tio. Aí a gente está chegando, né mãe? É né? É né? É que a gente está chegando, hein? É né? Gente, chegamos aqui no circo, mas só que estamos procurando um lugar para estacionar. Para estacionar. Chegamos aqui no circo, minha filha. Minha filha, tá gostado? Tá. Vamos lá. Vamos logo, gente. Vai começar. Olha só, minha gente, o circo. O circo, o circo, o circo, o circo, né Fê? Fê? Tá. Vamos lá. Tá? Ó. Olha a fila, gente. Temos que encontrar o circo. Olha a fila para entrar no circo. Muito grande. Filha, vocês querem enfrentar a fila? Gente, estamos no circo, dentro do circo. Vamos? Tem que acompanhar aqui. Vamos, mãe. Tem que... Olha. com a fila espé Frage. E aí? Tem que obsessed! Se... E aí? Amém. 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 O que é isso? 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 Acaboisinho! Veja aqui! oi pessoal acabou o circo né filha foi muito bom divertindo bastante o circo muito bom para quem não foi vai o que é excelente né né filha fala aqui ó filha e cadê você minha filha tô aqui olha ela ali você gostou eu quero ir amanhã de novo quer amanhã de novo nota 1000 ou nota 100 cadê nota 1000 ou nota 100 nota 100 nota 1000 tchau até o próximo vídeo família oliveira na estrada família tu até o próximo se inscreva no canal deixe seu like para quem gostou do vídeo ativa o sininho até a próxima aventura com a família tu ui